Deus e Deus já Ele! Aleluia! 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 Ouvido surdos! Aleluia! Ouvido surdos abriram! Ouvido surdos abriram! Ouvido surdos! Aleluia! Aleluia! Jesus é o Senhor! Meu Senhor! Ouvidos, sudos, discutiram e abriram Por que você está chorando? Por que você está chorando? Por que você está chorando? É um milagre de Deus Jesus na minha vida Jesus na minha vida Deus abençoe Obrigado, Jesus é minha vida Jesus é minha vida Qual desses ouvidos? Esse ou aquele? Esquerdo Esquerdo, esquerdo A esquerda aqui Isso, abriu Sim, sim Amém Amém, abriu Aleluia! Aleluia! Aleluia!